E pelo fato de eu ter caído no Paulistão Vem aquela sensação de incapacidade, de frustração por conta do rebaixamento Na verdade foi difícil recuperar forças Mesmo assim eu tinha a convicção que a minha missão ainda continuava Isso deu um ânimo principalmente em mim que ficou aqui Quem ficou? Eu, o Ronaldo, o Saulo, o Pablo A gente olhava um pro outro e falava, ó, a gente tem que subir Faz esse estado lá pra trás Porra, desculpa, desculpa Não tava sendo nada fácil, né? E aí? Difícil Sem sombra de dúvidas, o Paulistão, eu não adito nós no Ventral Nós lhe vamos dar um milímetro de combustível pra ele Foi uma coisa inesquecível O acesso da ferroviária, ela não foi só da ferroviária ou da cidade de Araraquara Ela foi do futebol brasileiro Sete anos de casa, cara, eu amo esse clube Vamos! Eu pensava na minha família Foi tudo que a gente passou no começo do ano Não, 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 não Mas vou seguir um porra Gente, pessoas sérias, de caráter Eu quero vencer, cara Eu quero vencer Tchau, pessoal E a crê Com a senha Tchau, tchau.